Música O Grêmio e o Internacional são tão parecidos gente Grandes torcidas lá no Rio Grande do Sul Programa de sócios, os dois tem estádio bonito E até nas atitudes Dia desses o Inter contratou o Falcão E aí tiveram a ideia de trazer de novo o Celso Rote pela milésima vez E agora o Grêmio foi e tirou o Renato Gaúcho do futebol Que ele estava praticando há dois anos e meio Sem emprego nenhum, sem proposta nenhuma E trouxe de novo para comandar a equipe do Grêmio E o pior, que às vezes até pode melhorar Mas falta para os dirigentes criatividade e planejamento Pronto, falei Música 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 Música